E agora vamos conferir a palavra sempre inspiradora do fundador das farmácias PagMenos, Deus Maqueiroz. E depois do break, voltamos com mais Sempre Bem. Não sai daí! Olá, que bom que estamos juntos novamente. Me perguntaram qual é a dica para montar um negócio. A minha dica é que procure um trabalho em que você goste, que você se realiza. Dizem que quem faz o que gosta nunca dá um dia de trabalho na vida, porque sempre é um prazer. Eu quando saio de casa, digo para minha esposa, vou para a festa, porque eu gosto disso aqui. Para mim é uma festa onde eu trabalho. Procure fazer a mesma coisa, procure montar um empreendimento em que você se realize, que você sinta que vai deixar um legado, que você vai deixar uma coisa boa. Então, montar um negócio é estar disposto a sacrificar tempo, dedicação ferrenha para poder vencer. Obstáculos vão acontecer? Muitos. Qualquer empreendimento, não importa o tamanho, todos eles têm concorrência. Trinca os dentes e vá em frente porque você consegue. Acredite nos seus sonhos. É o primeiro passo para você ter sucesso num grande negócio. Estamos juntos. Um beijo no coração.